Música Agora vem Lúcio Júnior, vem preto Vai para a faixa, desce da carga Lúcio Júnior, vai no meio Bota a bola, vem Lúcio Júnior, bota aí, vem Pedrão Vai para a faixa, controlou, vai Lúcio Júnior Vai para a faixa, desce da carga Lúcio Júnior, vai na pista, vai Lúcio Júnior Bota a bola, vem Lúcio Júnior, vem Vitória Vai para a faixa, desceu Lúcio Júnior, vai vencer do língua Vem rapido Volta a pista, vem Torов, você vai Verозro Embaixo desceu, controlou, vai Neguvinel Vai para a faixa, desce, né vai Lúcio Júnior Não, deu a existing minera Pota a bola, vem o regrêmio do mundo Embaixo trabalho, desce o Henrique Murano Vai presto Cruz Vai para a faixa, desce, né vai Lúcio Júnior Vai no gol A sua fota, 표현a nessa representação de Moçanó vai para a faixa, desceu o remuxo, vai descendo o nível da carta Olha o boi O Toro volta na curta Embaixo do Trabalhou, descendo o boi, desce a reapresentação do timão Mas Eduone, passou a volta, vai para a faixa, segura, zero, segura, zero Zero Entra a 768, Everaldo Aluxário Itagira, Aluxário Itagira, Aluxário Itagira, prepara aí Vai descendo, vai Maicon, é difícil Vai para a faixa, desce da carta Zero Zero Primeira carreira descendo Zero O Júlio já passa a volta Apertou o nó Vai para a faixa, desceu Vai Júlio Netas Faz a viagem agora Não apertece na direita O Júlio Netas Desceu, 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 no boi para trás Vai trabalhar, volta a bola Vem aí, vem Elton Vai baixo, trabalhou, desceu, Jorginho Baiano Ele vai para a faixa, controla, trabalha, desce leve da carta Olha o boi Agora vem Lucas da Alexandria Descendo, trabalhou, vai alto na pista Passou a volta, controlou Trabalhou, vai Maicon Vai alto, Jaquerinho Vai para a faixa, desce da carta Volta agora, vem Ailson, vai Pra fazer, valeu meu pão Aí vai Lucas, vai Lucas, vai Lucas Vem�ル 2, VEMO Vai para a dobra, vai trabalhando, volta a bola Vamos Vai descendo aí o Sosone, o trabalho desce da carga. Valeu, boa. Trabalhou, vai, Fernando Filho. Passou a volta, apertou lá na cama do gol, desceu para cima da faixa, trabalhou, Fernando Filho. Vai, Sosone, o azul, vai descendo e dá carga. Valeu. Vai, vai, trabalhando, Sosone, o trabalho vem aí, Fernando Filho. Descendo, muito trabalho, vai, 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 desce da carga. Valeu. Vai, Jorinha, descendo. Bora, vem, Cruzeiro e o Greiro entra no brilhoso e falta chocolate. É, vai, Jorinha, descendo, bom e trabalhou. Vai, Jorinha, faz uma volta, vai, desce da carga. Homem é chamado, libertou, porque entende de obra. Vem na pista, vem, Chica, bom. Volta, Bené. Bené, saque, aproveita e vende o material de construção. Aí, olha, viu? Meu, meu, hein? Vai, vai, trabalhando, volta, na pista, vem de mim, vem, Jorinha. Descendo, bom e trabalhou, vai, Chica, bom. Vai, vai, o maior construtor de taque de vaquejada do Brasil. Vai pra faixa, desce da carga. Meu, meu, meu. Valeu, vem, vai. Vamos terminar. Meio, dupla, vai, trabalhando, volta agora, Vento Revento. Descendo, oi, trabalhou, Viní, vai pra faixa, vem, assim, da carga. Segura, vaquejada. Meio, dupla, vai, trabalhando, volta, é Feraldo, vem a 36 de Feraldo. Não. Oi, partiu, dupla, vai, trabalhando, volta agora, vem, Jaira, Tomás, retorna na pista, vem de mim. Meio, baixa, trabalhando, desceu, é Feraldo Lopes, vai pra faixa, vem, assim, da carga. Não. Volta agora, vem a R.F.L. Wilson, vem, Grisola, volta, 64 de Feraldo. Na pista, vai baixo, desceu, vai, trabalhou, vai pra faixa, vai, Paulista, desceu. Trabalhando, volta na pista, vem a bola, vem Daniel Bezerra. Baixa, trabalhou, desceu, vai de Wilson na pista, vai pra faixa, controla, trabalha, desce, da carga. Setenta e dois, volta, pegou na pista, depois é feio de Rodolfo Diógenes. A sua volta, vai Daniel Bezerra, trabalho bom, vai descer e dá carga. A sua volta, vai, vai, trabalhando, vai, trabalhando, volta agora, vem Rodolfo Diógenes. Na baixa, desceu, trabalhou, vai, tem que ir na pista, vai pra faixa, desce, da carga. A sua volta, vai, trabalhando, desceu, Rodolfo, volta Lúcio Júnior, retorna, vem a 89. Vem Lúcio Júnior. Na baixa, trabalhando, desceu, vai Rodolfo Diógenes. Ele passa a volta, controla, trabalha, vai descer, não é, vai da carga. Vem Lúcio Júnior. Vai pra faixa, desce da carga Vê o 114 Vai baixo, desce do Lê, trabalhou, vai no meio Passou a volta, vai pra faixa, desce da carga Passou o Lê Desce do Lê Desce do Lê Passou a volta, controla, trabalhou, vai no central Vai desce do Lê, vai na carga Vê a dobra, vai trabalhando Rota, vem a 11, vem crescendo e vir Vai pra faixa, controla, trabalhou, vai no Tomás Dá forte, desce da direita Vê a dobra Vai baixo, trabalhou, desce do Lê Vai o cinto, desce do Lê Vai Everaldo Passou a volta, vai pra faixa, controla, trabalhou Vai desce do Lê Vê a dobra, vai Volta, pegou, volta, Leopoldo Vai pra faixa, controlou, Paulinho Dá forte, desce da direita Vê a dobra Vê a dobra Vai baixo, trabalhou, controlou, vai Vai perdendo a pista, vai Bolsonaro Passou a volta, na potência, lá Cai alto, muito resiste, não cai Claro Vem Jairo Tagino, volta a 103 Jairo Vem a pista, se apresenta, vem Júnior Desce do Lê, trabalhou, rodou Vai pra faixa, criança Não vai Vem aí, vem Altamir Neto Volta, ele fez Vai baixo, trabalhou, descendo, vai Jairo Tagino Passou a volta, controla, trabalhou, vai Vai desce do Lê Vai Volta agora, vem Cristiano Ligreiros Vai baixo, trabalhou, vai Da potência, na direita Põe, se ele cair Vê a dobra, vai Trabalhando, volta, Melinha Feijário, retorna, velho Dezenove Vai baixo, trabalhou, desceu Vai Cristiano Ligreiros Passou a volta Vai pra faixa, desce da câmbio Vê a dobra Rapaziada do parque Chega as filhas da virgem, trabalhando Desce do Liginha Volta agora, vem aí, vem Mário Neto Volta do Ligreiros Vai pra faixa, vem aí Trabalha, desce da câmbio Valeu Valeu Vai Completa as vagas do Ligreiro É isso Volta Jocimar, volta Cristiano Ligreiro Vai baixo, trabalhou, desceu Leonardo Caciada Vem pra essa volta Controla, trabalha, desce Vê a da câmbio Valeu Valeu Volta agora, vem o topo do mundo Vem Fábio Mário Neto Vai baixo, desceu aí o Seu Jônio Trabalho, vai Vai pra faixa, controla aí o Seu Jônio Vai desce do Ligreiro Valeu Valeu Trabalhando Vai Rodolfo Volta agora, Mário Neto Vai descendo Vai Rodolfo do Mundo Vai pra faixa, vem assim a carga Ligou aí Vem 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 Volta agora, vem a Torinete Mário Neto Volta na 32 Embaixo do Seu Jônio Trabalhou Vai Mário Vai Filões Vai pra faixa, vem assim a carga Vai Vem Vai 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 Desceu no morro, trabalhou, vai Venaldo, volta Paulinho Marinhento, vai para a faixa, representação do clima do mundo, desceu Venaldo, trabalhou, leva ele a carga. Apoima-se da faixa, na porta, descerá direito, por se ele cair. Rocha, na pista, trabalhou, descer no morro, agora voltaram, vem na pista, vem Antônio Neto, vai para a faixa, Marinhento desce, vem vai na carga. Valeu, Moe. Valeu, Moe. Valeu, Moe. Retorna a 141, vai embaixo, descer no morro, trabalhou, vai Veraldo Lopes, passou a volta, controla, trabalhou, vai descer no morro, vai descer no morro, vai dar carga. Aê, garoto, aê, garoto, fecho. Aê, garoto, lá, fez volta, Marinhento, vencer no morro, trabalhou, rodou todo mundo, volta, controla, trabalha, é assim, vem vai dar carga. Valeu, Moe. O campeão da festa, vai na pista, trabalhando, vai na segunda, é campeão da manhã, vai para a faixa, vai descendo, segura, vai bem. Valeu, Moe. Foi uma emoção grande eu ficar, porque esses meninos aí, eu tenho eles como na minha família, sabe? Eles são uns caras diferentes. Você chega, eles apoiam, tudo. Wagner, como dono da corrida, meu estereiro. Só tenho a agradecer a eles. Vim aqui para ajudar e para competir, né? Graças a Deus, consegui ser um dos campeões. E vamos à frente, né? A vaquejada dele, a boiada fez a diferença? Foi bom correr essa boiada dele? Show, boiada boa demais, boiada da disputa melhor ainda, organização show, através de Wagner, de Joana, de Gilvan e de João Maria e dos meninos aqui. Foi tudo espetacular. Está de parabéns aí, Wagner, o pai dele, corrida excelente, boiada muito boa. Graças a Deus a gente subiu o pódio e vamos para frente, se Deus quiser. Esse cavalo de Jair, que você vem correndo, está se destacando. E todo mundo está comentando a qualidade desse cavalo, como ele está tendo um bom desempenho dentro da pista de competição. Isso deve ser um trabalho que você vem fazendo durante a semana. Jota, o cavalo Mister Lede Apolo é um cavalo novo. Graças a Deus está saindo bem nas vaquejadas e se Deus quiser vai ser um cavalo muito bom nas corridas. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, né? Classificado. Não deu certo realmente no profissional, mas o importante é deixar dentro da festa. A vaquejada de Wagner Tomás, como se esperava, realmente atendeu as expectativas, tanto em boiada, em estrutura, em atendimento à vaqueirama e horário de terminar. Aqui chama as seis horas e, graças a Deus, todos encerrados os trabalhos, já de volta para casa. E a dinâmica construções de novo, de volta ao pódio. A dinâmica construções aí, né? Que vem mantendo a gente nas corridas. Graças a Deus, no pódio, mais uma vez. Vamos continuar trabalhando para estar sempre na mídia, né? Aparecendo no programa Hora do Vaqueiro, que é um programa de audiência e a gente fica feliz de participar. Para mim é muita emoção, né? Eu ganhei dois primeiros lugares aqui nessa corrida. Agradecer meu estereiro do Mar de Neto e meu patrão que está ali em Natal, que está lá. E o primeiro ano é da Deus, né? Isso. Gostou da vaquejada? Como é que foi a organização dessa festa aqui para você? Foi boa demais, né? Muito bem. Tá certo. Radamés, correr com o vaqueiro desse. Você que vem junto com esses vaqueiros da Alexandria, se destacando nas vaquejadas da região. Como é para você estar à frente dessa equipe aí? Jouto, é uma satisfação estar com esses amigos meus e estar aqui participando de uma vaquejada de um pessoal que são meus melhores amigos, digo assim. Aquelas pessoas que sempre nas horas difíceis estão ao meu lado. E juntamente com o Mar de Neto, a gente está me seguindo em frente aí e sei o que Deus quiser.